Mas o que também ele vai poder fazer? Ele tem que falar. Ele foi secretário do Alckmin duas ou três vezes, o Rodrigo. Ele conviveu com o Alckmin. Boa parte daquilo que ele fala que hoje ele fez, a história da Bom Prato, o FATEC, ETEC, tudo isso, na verdade, quem fez foram as gestões tucanas, que acertaram em muitas coisas, em outras erraram. E o que ele deveria fazer é ir dali para a frente. E ele fez é ir dali para trás. Por exemplo, aqui em São Paulo, não se tinha essa história de emendas nesse volume que está se tratando com a Assembleia Legislativa. Essa cooptação de prefeitos que foi feita foi uma coisa meio escandalosa. Os prefeitos eram obrigados a mudar de partido para continuar recebendo os recursos. Você veja que isso não tem validade, porque você muda o corpo, mas não tira a alma da pessoa. São Paulo voltou tempos atrás, voltou ao padrão brasileiro daqueles emendas, enfim, coisas que a gente só via lá no Congresso Nacional. Agora nós estamos vendo aqui em São Paulo. Bom, basta dizer, eu nunca conheço, talvez Josias, que é mais estudioso que eu, o Tales e que nós, ele tenha visto algum caso. O que houve aqui em São Paulo? Eles expulsaram o governador de São Paulo. Ele foi ao exílio, ele foi exilado do Palácio, ele queria ficar no final, e ele acabou sendo empurrado para fora do Palácio. É um caso único no governo de São Paulo. Então, ele foi tão ruim, o Dória, que as pessoas não querem nem ele por perto, para atrapalhar a campanha. O Rodrigo sem o Dória está se saindo melhor, porque pelo menos o ônus do Dória não aparece perto dele. Obrigado.